O favorito vai em busca do recorde do campeonato que é 3,37,95. E um detalhe, infelizmente nós não teremos, eu digo infelizmente mesmo, a boa disputa de uma equipe adversária contra nós. Quem vai chegar mais perto da história é um bom revezamento da equipe do Paraguai. Vamos, portanto, com o Nado Costas agora. O Brasil aqui embaixo, na raia número 8, Guilherme Bassetto, portanto, ele que venceu ontem os 50 metros do Nado Costas, hoje ficou com a medalha de prata na prova vencida pelo Leonardo de Deus. Submerso aí de 15 metros do Guilherme Bassetto para a Ponte A aí. Nesses primeiros 50 metros, prova do revezamento 4 por 100 que você acompanha com a gente aqui no Canal Olímpico do Brasil. Fernando tem que destacar também a equipe da Colômbia. Colômbia também deve fazer uma boa prova. Colômbia está ali na raia 5, né? Na raia mais central, ó. Primeira parte é o Omar Andrés Pizón. Ele conquistou 3 medalhas de bronze já na competição. Guilherme Bassetto começando ali. Nessa primeira parte agora. Nado Costas ali. Portanto, a Colômbia está ali na raia número 5. Por enquanto, à frente o Brasil aqui na segunda colocação. Agora vai o Evandro Santos Silva para o Nado Peito. Ele que conquistou, né? Os 100 e os 200 metros Nado Peito. É, aí o Bassetto não abriu bem. 56, 25. É a segunda prova dele desta tarde. Já tinha dado 100 costas na eliminatória. E o Evandro vem para um ritmo forte. Já tenta chegar ali próximo, né? Do colombiano que vai agora, que é o Jorge Mário Murilo Valdez. E está num ritmo espetacular agora o Evandro, ó. Para já retomar a liderança para o Brasil ali. Brasil que está na raia número 8, na raia 5 a Colômbia. Evandro conquistou a medalha de ouro nos 100 e nos 200 metros Nado Peito. Nadando agora o revezamento para deixar para o Nado Borboleta do Brasil agora. Para entregar. Bem próximo, por enquanto, da primeira colocação. Vamos para o Borboleta agora. O Brasil cai na piscina. Pela Colômbia temos aí agora o Snyder Arrieta. Brasil, por enquanto, na segunda colocação desse revezamento 4 por 100 que você acompanha com a gente aqui no Canal Olímpico do Brasil. Por enquanto, a liderança da Colômbia. O Brasil em busca de mais uma medalha. A natação brasileira responsável pela mais da metade das medalhas de ouro do Brasil até agora. Os dois revezamentos fortes, hein? Tanto no masculino quanto no feminino. A Colômbia, por enquanto, vai na liderança. O Brasil vai deixar agora para a prova finalizar ali no Nado Livre. Na frente. Veio o Felipe para completar a prova, coach. É o Felipe quem fecha, mas já larga na frente. A tendência é de vitória do Brasil. O Colômbia fez um grande performance, especialmente no Nado de Corpo. O Mar Pinzon abriu muito bem. A diferença agora é a vantagem. O Felipe Ribeiro está saindo da Colômbia. Lembrando sempre que o Felipe foi vice-campeão da prova do 100 mil no Nado Livre. E ele volta muito bem. A tendência é de que ele comece a abrir a partir de agora. Juan Morales, restrepo da Colômbia. O Felipe do Brasil agora para fechar o revezamento. Para o Brasil conquistar. Aqui na raia número 8. Mais uma medalha de ouro chegando para o Brasil. Está aí o Felipe Ribeiro. Ontem ficou com a medalha de prata. Ele vem para finalizar o revezamento. Na frente. Felipe Ribeiro. Força e vence o Brasil. Mais uma medalha de ouro. Com o Felipe Ribeiro. Para fechar o revezamento. 4 por 100 na do Medley. Ouro para o Brasil. Coach Alex Puceldi. A prova era mais ou menos essa a esperada. Talvez ali no início. A não performance do Baceto acontece. Faz parte. Você tem que lembrar que esses narradores tiveram ali uma semana de descanso. Depois do troféu do Zé Fink. O sentiu. Ele teve três provas sem costas hoje. Ele até reclamou de manhã. Eu não sei se você lembra. Mas ele falou pela manhã. Que ele estava a rotina do primeiro dia. Foi bastante desgastante. E quando chega nessa hora. Acaba pesando. E ele acabou. Vamos dizer assim. Saindo um pouquinho acima do que tinha feito. Quase um segundo acima do que ele fez na prova. É muita coisa. Mesmo assim o Brasil foi lá. Liderou a partir da prova do Borboleta. Mas Deus Gonche foi quem botou o Brasil na frente. O Brasil vence a prova. Mas não bateu o recorde.